Olá pessoal, estou aqui na sapataria sejipana e vou mostrar um pouco dos bastidores da sapataria sejipana pra vocês, tá bom? Aqui ó, estou na parte do atendimento, vou mostrar um pouco mais. Essa daqui é a entrada da sapataria sejipana, tá? Aqui é a parte do atendimento, nós temos cadastros, correia. Então essa aqui é a parte do nosso atendimento. Aqui pessoal, aqui é o nosso trabalho, tá? Ele está pintando esse sapato. Aquele de lá, tá vendo? Ainda não pintou. Olha só a diferença já, ó. Então pessoal, aqui é o corredor que dá acesso à área de pintura, tá? E a lixadeira, tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês. Tchau, tchau. E aí 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 E aí